Fala galera, olha o Luiz Sampaio aqui, que é o canal comentando a polêmica BBB Antes de falar aí dos ex-BBBs, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha o canal Curtam os vídeos, né? E pedir a vocês que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, me dê essa forcinha aí, tá? E vamos falar aí da vida dos ex-BBBs A Jade Picon terá a Grazi Massafera, ex-BBB, como sua mãe na próxima novela das nove É isso mesmo, a Globo contratou a Grazi pra ser a mãe da Jade Rimou, né? Pra tentar aí amenizar um pouco as críticas sobre a escalação da Jade na próxima trama E aí, o que acharam dessa artimanha da Globo? Só que a Grazi não ficará muito tempo na novela não, tá? Ela irá morrer nos meus capítulos da novela, né? Ela vai entrar só pra realmente dar uma ajuda à Jade, deixá-la mais tranquila Gostaram da ideia? Eu achei legal, achei bacana Duas ex-BBBs participando da próxima novela das nove E o DG, hein? DG conseguiu mais um papel na Globo Depois de participar de um episódio do Subpressão, uma série médica Onde ele viveu um pai de uma menina que não era vacinada Ele era anti-vacina Agora ele vai viver um cara viciado em sexo É isso mesmo Vai ser o núcleo de comédia na novela Todas as Flores E ele participará desse núcleo cômico dessa novela E aí, gostaram dessa notícia? DG na próxima trama da novela? Das sete? Eu adorei Valeu a muita pena a galera lá no Facebook Nas redes sociais pedindo a Globo pra contratar o DG Bom, galera, é isso aí Se inscrevam no canal Curtam like Vídeo diário sobre o BBB E outros assuntos mais Fui! Vídeo diário... E aí